Salve galera, tudo beleza? Aqui é o Tomizo55, fazendo mais um vídeo para o canal aí, melhores momentos, upando a nova conta, beleza? A minha outra conta foi suspensa lá, não sei porquê, e estou aí fazendo outra nova conta aí, subindo ela, valeu? Galera, deixa o like aí e avisando aí aos mendigos de plantão que eu só posso fazer doação depois do level 15. Eu ainda estou no level 6 ainda, beleza? Um salve a todos e fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.